É isso aí pessoal, seja bem-vindo ao canal e hoje eu vou falar sobre o pedal trio da DMT. Pode ser que você esteja aqui porque conhece o pedal e se você ainda não conhece, lá na DMT conseguimos encomendar pedais customizáveis. Na página da empresa você tem acesso a vários modelos e aí vê o que mais se encaixa com você. Bom, ao longo do vídeo eu vou comentar sobre cada um dos comandos, né? Mas esse meu aqui, ele é identificado lá na página como trio padrão. No meu é o Morning Glory, o TS-808 e o Angry Charlie que tem a clipagem é de Timons. Então eu vou tocar aí pra vocês sentirem mais ou menos como que funciona o pedal, beleza? Então esse aqui é o som da guitarra sozinha e após isso eu vou mostrar pra vocês o som passando cada um dos pedais, beleza? Então eu vou tocar aí pra vocês. Embora eu prefira a review de distorção aí com o acorde mesmo, dá pra gente ver a parte de solos também desse pedal. Essa aqui é a guitarra limpa. E agora eu vou passar a guitarra aí com cada um dos efeitos. E agora eu vou passar a guitarra aí com a guitarra aí com a guitarra aí com a guitarra. Então você viu aí que você pode usar cada efeito isoladamente, por exemplo, eu pegando aqui o TS-808 pra fazer um John Mayer, alguma coisa do tipo. E agora eu vou passar a guitarra aí com 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 a E a mesma coisa Aqui com Morning Glory e com Angry Charlie Eu vou fazer primeiro uma base aqui Com Morning Glory e depois eu vou fazer a mesma base Com Angry Charlie Que tem a clipagem aí do Andy Timmons E a mesma coisa E aí utilizando o Angry Charlie com mais distorção Dá pra fazer umas bases mais pesadas E até mesmo a parte de solo Com a distorção com mais ganho Dá pra fazer uns solos bem legais E aí E aí E aí Bom, então... Bom, então é isso aí Esse foi o pedal trio da DMT Não se esquece de se inscrever no canal Deixa o seu curtir aí Se quiser dar um dislike Demorou também Só explico o porquê Se possível E fica aí com mais um pouquinho do pedal Valeu, até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti